As mudanças no trânsito que afetaram os moradores da região do Grande Dirceu não tem agradado muito, o que motivou a realização desta reunião entre os líderes comunitários, vereadores da capital e representantes da Superintendência Municipal de Trânsito de Teresina. Os empresários querem um debate mais aprofundado. As lideranças comunitárias da Grande Região do Dirceu querem um debate mais aprofundado. Inclusive reclamam que não houve esse debate com antecedência. Então nós, na condição de vereador, achamos por bem em consonância com as lideranças, em consonância com os moradores também em consonância com esse trânsito doutor Daniel proporcionarmos esse momento aqui para que através de uma reunião a gente pudesse discutir os pós e os contras. Entre as principais reclamações estão o fechamento de todos os retornos e o difícil acesso da população na área comercial do bairro em função da implantação dos dois sistemas de integração. A população está insatisfeita, os comerciantes estão insatisfeitos, os moradores estão insatisfeitos, o sistema de ônibus não está funcionando, acontentos. Então a AMI chamou a Câmara Municipal para estar discutindo isso com a gente para a gente chegar a uma forma onde todos fiquem bem, os comerciantes e os moradores e o poder público. Mas, segundo o superintendente da S-Trans, essas transformações no trânsito foram realizadas em consentimento com a população. Nós estamos trabalhando não só para beneficiar a população nesse ponto, para evitar acidentes, para evitar engarrafamento, para que as pessoas possam ir com mais tranquilidade ao centro da cidade, para que a avenida fique mais livre para se ir e vir. Nós, por isso, estamos implantando essa avenida. Inclusive, essa avenida é um dos corredores que vai dar acesso ao terminal de integração do Itararé, o que vai propiciar uma velocidade, uma velocidade que eu digo como um ganho de tempo por parte dos transportes coletivos, que vai reduzir muito o tempo dos bairros até o terminal de integração. e do terminal de integração em diante, também haverá um corredor exclusivo que vai reduzir o tempo de viagem entre o bairro e o centro da cidade. Isso é um benefício a toda a população da região sudeste.